Então, o objetivo dessa campanha é a gente reunir o maior número de crianças no mundo inteiro lendo o mesmo livro. E o objetivo é chamar a atenção para a importância da educação e da leitura na primeira infância. A primeira infância é um período que se compreende desde o nascimento até oito anos de idade da criança, onde 80% das conexões neurais são formadas. Essa campanha é feita anualmente no mundo inteiro. É uma campanha que tem como iniciativa a Jumpstart, que é uma ONG dos Estados Unidos. E o Fast Track Kids, que se associou à Jumpstart, e a gente já está presente em mais de 54 países, então a gente está presente em todos esses países fazendo a leitura. O Fast Track Kids, eu entrei em contato com o Fast Track Kids numa feira de franquias e trouxe. Eu sou mãe de três filhos, primeiramente, então me apaixonei pelo projeto. E tinha que trazer, a gente está na capital do país, a gente trabalha de uma maneira tão interativa, tão lúdica, e eu pensei, não, eu preciso trazer isso para os meus filhos. E as crianças adoram o Fast Track Kids e adoram a possibilidade de fazer parte de um recorde. Então, quando a gente fala que é um recorde, que vai por um livro, que é importante a gente ler, eles, no momento, eles já se engajam e a gente faz uma série de atividades depois da leitura relacionadas ao livro, usando a nossa metodologia, sempre interativa, com atividades, trabalhos manuais, explorando o mesmo tema. Então, as crianças adoram. O livro que é lido no dia do recorde é o mesmo livro no mundo inteiro. Como a Jumpstart é uma ONG americana, ainda não foi lido nenhum livro brasileiro. Já foram lidos livros que já foram traduzidos para o Brasil. Mas, esse ano, é o livro da Garota Joaninha e o Esquadrão de Insetos. E ele ainda não tem uma versão brasileira. Mas a gente fez uma tradução, fez toda uma adaptação para a gente conseguir lê-lo em português aqui no Brasil. O projeto é muito interessante porque ele também tem um cunho social. Então, é muito importante estimular essa leitura, educação na primeira infância, principalmente com crianças que nem sempre têm acesso tão facilmente a livros, a atividades da área da educação. Então, aqui hoje no Fast Track Kids, a gente está recebendo crianças da Casa Transitória de Brasília. Cerca de 70 crianças estão presentes aqui com a gente hoje. E os pais que trouxerem os seus filhos para bater o recorde com a gente estão sendo incentivados a trazer um livro para doação. E todos esses livros serão doados para as crianças da Casa Transitória de Brasília. A gente também está arrecadando livros para levar para a Casa Transitória de Brasília. É só passar aqui no nosso espaço e deixar. A gente está na Galeria Carim, na Asa Sul, na EQS 110-111.